Só você Demais Lindo demais Em cada amanhecer Te perder não quero Tenho medo da solidão Você é quem faz feliz meu coração Vem pros meus braços Quero te aquecer Minha alegria É ficar com você Vou te seguir Por onde você for Você não vai Fugir do meu amor Te perder não quero Tenho medo da solidão Você é quem faz feliz meu coração Te perder não quero Tenho medo da solidão Você é quem faz feliz meu coração 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 Veja Eu não quero